Últimos dias de férias para os jogadores do Atlético, a reapresentação vai acontecer na segunda-feira à tarde com Gustavo Scarpa. Até aqui o único reforço oficializado pelo Galo, mas um reforço de peso, jogador que chega para ser titular e uma das grandes estrelas aí do futebol brasileiro para a temporada. O Atlético que ainda está no mercado em busca de atacante, mas sem pressa e também sem fazer loucura financeira. O zagueiro Igor Rabelo entrou na mira do Futebol Clube do Porto, informação que vem lá da imprensa portuguesa de que o Porto analisa uma possível proposta para esse atleta. A princípio, com a aposentadoria do Heavier e com a manutenção dos outros quatro zagueiros, o Galo não pensa em contratação para esse setor.